Isso tem relação, aleluia, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus, meus queridos, o futuro que desejamos é possível, ouvir isso aumenta a nossa serotonina, que é o hormônio do humor, ouvir que o futuro desejado é possível, dá uma coisa boa na gente, porque tem tantas pessoas que imaginam tantos futuros para si, mas é interessante que Jeremias diz assim, o que eu penso de vocês, eu penso bem e não mal, para dar a vocês o futuro que vocês desejam, então me invocareis e passareis a orar a mim e eu vos ouvirei, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração, ei, só tem um que agora está no futuro e está aqui no presente, só tem um agora que pode pisar no seu futuro, te ver no futuro e ver você sentado aqui agora, então meu irmão, o seu futuro tem tudo a ver com como você está vivendo com Deus agora, nesse momento, escute, o rosto da igreja já foi visto na eternidade, a Bíblia diz que eles viram milhares de milhares, miríades de miríades, toda essa multidão de gente que foi vista na eternidade é a igreja, então se o Senhor já viu as multidões na eternidade, no arrebatamento, se viu já nós sentados nas bodas do Cordeiro, então Ele sabe qual é o seu futuro, Ele sabe qual é o meu futuro, o único que pisa o teu futuro e caminha com você no presente é Deus, eu não posso abandonar a minha jornada com Ele, aleluia, eu preciso caminhar com Ele, a Bíblia Sagrada, o próprio Jesus disse que Ele enviaria o Espírito Santo para que estivesse conosco até a consumação dos séculos, eu quero caminhar com Ele, irmãos, rumo ao futuro que Deus, Ele projetou para mim, o futuro que eu imagino, que futuro imagina? Porque se a palavra do Senhor diz que Deus tinha pensamentos de paz e não de mal, para dar o futuro que desejais, então Deus estava pensando o seguinte, que futuro imagina quem me busca? Que futuro imagina quem ora a mim? Que futuro imagina quem me busca de todo o coração? Irmãos, o futuro que deseja alguém que não conhece a Deus é diferente de alguém que o conhece, porque o futuro de alguém que ora e que busca a Deus de todo o coração, não tem relação somente com conquistas desta terra, porque a Bíblia diz, se o nosso amor por Jesus diz respeito somente as coisas desta terra, nós seríamos os mais indignos entre os homens, os mais miseráveis entre os homens, por que razão? Que a Bíblia Sagrada está ensinando isso, porque ela está dizendo que quem conhece Jesus não tem mais sua visão voltada só para esta terra, só para esta vida, Ele levanta os olhos um pouco e enxerga a eternidade, porque é para lá que nós vamos, você pode conquistar muitas coisas aqui, mas você não pode perder a sua visão da eternidade, nós não podemos perder a nossa visão do futuro, do que tem preparado para nós além túmulo, do que tem preparado para nós além dessa vida, queridos, o futuro que este povo desejava, o nosso futuro, tem a ver com o que Deus pensa, Ele disse, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, esses pensamentos estavam dentro da relação de que, de como Deus nos imagina, do que Deus pensa sobre nós, talvez os pensamentos que passavam pela mente daquele povo, eram pensamentos inconstantes, planejavam, mas não conseguiam realmente ver isto concretizado, Israel foi um povo que sofreu muito, em horas estavam estabilizados, outra hora estavam em cativeiro, em horas eles estavam dominando todas as coisas, e em horas eles estavam sendo dominados, irmãos, a nossa relação com Deus, ela tem muito a ver com como a nossa vida vai se desenvolver, que nós possamos em nome de Jesus, você que está nessa reunião, essa noite, o sonho seu, o futuro seu, tem a ver com o que Deus pensa de você, tem a ver com o que Deus pensa de mim, aquilo que Deus pensa a meu respeito, tem a ver com o futuro que eu vou viver, por isso que a Bíblia Sagrada, ela nos diz que a alegria do Senhor, ela é a nossa força, se você quer ser forte, alegre o coração deste Deus, porque esse Deus é poderoso, para nos momentos que Ele está alegre conosco, Ele fortalecer a nossa vida, nosso futuro tem relação com decisões espirituais, todas as decisões que nós tomamos agora, irmãos, elas vão influenciar o nosso futuro, eu sempre me direciono, às vezes quando vou falar de algumas coisas dessa natureza, a decisões sérias que foram tomadas dentro da casa da minha sogra, quando ela decidiu ficar com Jesus no momento mais difícil da sua vida, aquela decisão, irmãos, gerou tanto fruto, que hoje, seus filhos, as duas filhas, principalmente, desfrutam de uma decisão tomada lá atrás, se lá atrás, quando ela foi desafiada, até mesmo colocando em risco o seu futuro, porque se ela fosse pensar, meu Deus, eu fico crente, perco meu esposo, fico com três filhos, e o meu futuro, como será minha vida perder o meu marido, aquele tempo não era igual hoje, que tem emprego em qualquer lugar, uma mulher sozinha, ela tinha muita dificuldade, para desenvolver a sua vida, para sobreviver, muita dificuldade, mas é interessante, que ela pegou o presente dela, entregou nas mãos do Senhor, e disse o meu presente, Deus, agora, o que eu estou vivendo agora, eu entrego para ti, e o futuro, é o Senhor que vai cuidar, eu quero dizer para você, nessa noite, que está nessa reunião, o futuro seu, tem a ver com as suas decisões agora, tem a ver com o tipo de evangelho que você vai decidir viver, tem a ver com o tipo de comunhão que você vai ter com Deus, tem a ver com o tipo de decisão, de que cristianismo você está disposto a viver, e eu quero dizer a você, que daqui a um tempo, quando eu lhe encontrar, você vai me dizer, pastor, aquele tempo eu decidi viver uma vida de fidelidade, eu decidi viver uma vida de cristão autêntico, e hoje, não somente eu estou gozando da decisão que eu tomei lá atrás, mas toda a minha casa está sendo influenciada por esta bênção que eu decidi viver no meu passado.